Espera aí, espera aí, assim, e esta aqui, assim, ok, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, sim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, claro que vocês já perceberam, aquela primeira parte teve o patrocínio, não é? E agora vamos àquela parte em que tu estás mesmo curioso para ver aquilo que eu te vou trazer. Sim, vamos buscar aqui o tablet, lembras-te de um vídeo que eu trouxe aqui ao canal em que NoWish tinha uma consola a imitar em termos de design a Xbox? Lembras-te disso? A maior búrmula deste Natal, NoWish.com, olha ali, olha ali, olha ali, vamos tocar o monitor e vamos ver se... E agora, claro, tivemos o lançamento da Playstation 5, um buzz do caraças, e sim, chegou à Playstation 5 a NoWish. Este comando, conheces muito bem este comando, provavelmente, mesmo que não o tenhas, já ouviste falar, estamos a falar do DualSense. É um comando que chega, aproximadamente, a um preço de 70€. A Wish também tem comando para a Playstation 5. Mas a curiosidade é, também funciona na Playstation 5? Eu vou-te já responder a isso tudo e algumas curiosidades muito, muito interessantes. Cabo. Ok, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali o gays, olha ali o gays. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bem, isto vem bem embalado, digo que já, plásticos à partazana, mesmo. Ok, vamos tirar estes plásticos aqui. Também tem, também tem um todo o espéu. Ah, o eixo númeroinga, meu. Vamos pôr os dois na balança e vamos colocar o original. Pesa 284 gramas. O falso, pesa 195 gramas. Ok, e estamos a falar de 20€. Este custa 70, mas é certinho, tens de ter mesmo muito cuidado. Online, de certeza que vão aparecer estes comandos a vender e dizer que dá para a Playstation 5 e blá 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 blá. Mas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que em termos de aspecto visual, hum, está interessante. Mas não é a mesma coisa. Um facto curioso, relativamente a este comando da Playstation 5, e se calhar tu nem sequer pensaste nisso, é que é o primeiro comando da Playstation que tem dois tons. Todos os outros comandos, se pensares bem, ou era tudo cinzento, ou era tudo preto. Este não. É o primeiro comando a trazer dois tons da Playstation. Um facto curioso. Contudo, tens o mesmo número de botões que tens no DualShock 4. Temos exatamente o mesmo número de botões. Aqui, eles fizeram mais coisas. Aqui ainda temos mais botões. Ou seja, não, a Playstation 5, ai, dos mesmos tons da DualShock. Não, nós vamos fazer uma evolução. Sim, porque eles colocaram, olha lá, temos aqui, um, dois, três, quatro. Temos mais quatro botões programáveis. Bem, vamos arrumar o DualSense para o lado, porque agora vamos falar do nosso comando da Playstation 5 de 20 paus. Basicamente. Pessoal, a sério, muito cuidado com as compras online. A sério, comprem sempre de fontes oficiais. Claro que isto é um comando Bluetooth onde tu podes ligar à tua Playstation 4. Podes ligar a um tel... Sim, podes ligar a um telefone. Queres, espera aí. Vamos ligar, assim. Cá está. Temos LED também. Olha lá, olha lá o LEDzinho aqui a funcionar. Olha, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tu com o comando da Playstation 5 não consegues fazer isso. Bem, é mais um LED on, já estás a... Ih, ô, Nuno, se calhar por 20 horas de volta. Tens R1, R2, L1, L2, estes botões aqui. Depois, ah, gosto da forma que estes botões aqui são iluminados. E outro facto curioso. É que, tal como ao comando original, desapareceram com as cores. Sim, quando digo comando original, tu nesta nova geração da Playstation 5, acontece que eles tiraram as cores. A verdade é que, lembras-te isto, eu já cheguei a trazer isto ao canal. Digamos que a marca, a Playstation, conseguiu fazer com que estas formas geométricas representassem a Playstation. Tu vês isto e tu já sabes que eu se tirar isto daqui, tu sabes que eu estou-te a falar da Playstation. E eles neste comando, neste novo comando, também tiraram isso. Tu sabias também que isto aqui não é à toa. Podemos dizer que aqui o X e o círculo é um confirmar e um cancelar. O quadrado representa formulários e muitas das vezes tu utilizas este comando para preencher. E o triângulo é um POV, é um POV, é um POV, digamos, é um ponto de vista. Pronto, estes são mais ou menos os significados destes 4 botões da Playstation de sempre. Eles dizem que não há qualquer lag. Nós podemos ver aqui no smartphone que não é bem assim. Imagina, eu vou colocar aqui. Tu podes reparar que eu carrego e ele a alturas que faz rápido, mas olha, viste, há aqui um... É assim, se tu vós utilizar isto para jogos, esquece. Tens também um touchpad. Eles falam também em vibração, falam também em 6x, tal como temos no DualShock 4. Mas se eu gastava este dinheiro neste comando? Não, sinceramente não. Ele também traz o speaker. Aqui é o botão do Home, onde também fazes a ligação. Depois, aqui ainda tens para ligares um headphone, podes ligares os teus headphones. Aqui tens a porta micro USB para fazeres o carregamento e mesmo até para ligares a um computador. Se eu trouxe este comando, simplesmente para te dar a conhecer. E, meus amigos, muito, mas muito cuidado. A Wish tem produtos interessantes. Atenção, eu não tenho nada contra a Wish. O problema é, às vezes, as pessoas que estão a vender na Wish. A Wish é uma plataforma gigante em que tem muita, muita coisa. Mas, coisas a imitar, coisas originais... A música não vai ser boa. Assim, pousamos. Mais, o que é que eu te próximo de dizer mais? Ah, é um comando que tem uma bateria de 600 mAh. Eles foram mesmo copiar o design do comando da PlayStation 5. Contudo, tens algo com uma qualidade muito, muito inferior em termos de tudo. Comunicação, de experiência de jogo, não tens... Bem, não vou estar a deputir. Fica bem. Espero mesmo que tenhas tido umas ótimas festas e que corra tudo pelo melhor. E que 2021 seja um ano com muito, mas muito sucesso partir desse lado. E, claro, saúde super, super importante. Fica bem. E vemos-nos no meu próximo vídeo. Já sabes, não te esqueças de atuar as notificações, que é para receberes assim que ele sai. É isso. Agora... É isso. Agora vais pôr isto. Põe isso. É isso. Vou-te dar para a mão uma coisa que é que me diga o que é que é. É um comando a PS5. É um comando a PS5? Não, pera. Por quê? O que é que estás a achar diferente? Estes, o R1 e o R2. Não, pera. O R1 e o L1. E... Tem pedras atrás. Exato, exato. Exato, exato. E este, e este? Pera, dá a ver-se. E este, qual é? Ah, esta da Xbox. Ok. Espera. E este? Isto é da PS5. Pera, 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 pera. E este? Ai, não sei. Tenho este. Tenho este. E isto? Muito bom. Pode segurar a ver-se. Este é da PS5, mas da Wish.